Bom, eu vou fazer vídeo castelhaninho, toma por culpa. Não, é de português. Não, me estás ralhando. Ve, ve cambiando. Como o lebrão Mateo, pois tu um por cento. Olá! Tipo, eu tinha cá gente comigo, e... só me tentava fazer rir. E tipo, eu não queria fazer o vídeo falar português, mas tão, tipo... Mas já. Quer dizer algo? Pode ser um like do título. Que passa? Olá! Hoje é estreia do... A culpa das trilhas. E do tipo... The Pot in our sky. E vamos agora a estreia do filme. E tipo, eu ainda não vi o filme. Só li o livro. E vamos ver o filme daqui nada. E tipo, toca com o pessoal. Mas bem, vamos entrar já no cinema. Bora lá. 저희 Fletchers. Nada que não pude, pode chorar outra vez. Para... Tipo, acabei de ver o filme e eu ainda às achar um bocadinho. Mas tipo, já... Tô satisitado. Mas tipo, tô puera mal mesmo, anda para fora. Tô puera mal fora. Tô puera mal fora os Sun. E do tipo, tô a morrer mesmo de sono Mas bem, ontem supostamente era por vocês terem visto a minha reação ao filme E do tipo, não dá pra ver bem porque eu gravei na rua e fiquei totalmente desfocado Ficou focado a parte de atrás e tipo, iá Eu acabei de sair do cinema pra ver o filme e estou tipo, bué mal mesmo Sinceramente a minha crítica ao filme, pra quem leu o livro e já viu o filme Sabem que no filme cortaram parte do livro E tipo, não vou fazer spoiler nem do livro nem do filme porque, iá Mas a resumir tudo isto, ontem eu chorei bué com o filme, vocês nem imaginam, mas mesmo bué Eu recomendo bué pra quem não viu este filme ainda Que vá ver o filme porque o filme está mesmo brutal e tipo, iá, eu quero ir a ver outra vez Ontem supostamente depois de ter ido ver o filme Era pra mim ter saído com estas três raparigas de festa e ver alguma cena Mas nós estávamos tão deprimidos, mas tão deprimidos que, foda-se Só fomos a beber uma cerveja e fomos logo pra casa porque estávamos tipo, mesmo mortos Mas, iá, o filme também é muito brutal e eu recomendo bué a ver o filme Bem, eu espero que tenham gostado do vídeo Subscrevam-se porque se subscrever essa ficha eu gosto e deixa-me feliz Pometam like também se gostaram do vídeo E se vocês viram o filme comentem cá em baixo qual é que foi a vossa reação, o que acharam dos filmes Bem, vemos no próximo vídeo, beijinhos e bye! Vengo preparada Alá, alá, espanhola No creo, vengo preparada Telma, fala tu em português que tu sabes muitas coisas Eu sou de dizer grano Como se diz grano? Burbuya Burbuya E tu, Alba? Falar português Falar português Adiós Adiós